Chegou terça-feira o dia de apresentar as notas de atualização ou pelo menos a falta da maioria das notas de atualização e como o vídeo ficaria apenas com 30 segundos se eu lesse apenas as notas de atualização pra vocês nesse vídeo também teremos mais uma novidade, a skin da Tex que ó, tá lindíssima veio uma skin diferente do que eu estava imaginando, eu vou dar meus 10 últimos tiros aqui também, na serafina e também vou comentar com vocês aquele bate-papo de como eu pretendo deixar o meu Afrodite Divino sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nandie, Sanctaia Awake então bora conferir aqui o que, se vai vir mais uma serafina pra mim ou não antes de eu ler aqui as notas de atualização pra gente, porque eu quero uma serafina venha serafina, venha, olha, veio um Minus, olha viu galera, viu galera, não veio a serafina, não veio a serafina a minha Artemis está com bastante upskill, está com bastante upskill mas nunca é tarde demais, né, pra deixar aí uma Artemis 5-5-2-5 que é a minha meta, né, ela está atualmente 3-5-2-5, alguma coisa assim que a minha Artemis está e é isso, né, esse aqui é o que a Artemis tem de conteúdo pra quem não sabe, no Nactimension, é isso, ela só faz isso dá um sermão no Shun e na Saori e acaba a participação dela no Nactimension e mais 3 fragmentos aí pra serafina, vai ficar esses 2% aqui mesmo? vai ficar, né, porque o jogo ele buga assim mesmo, né, várias vezes deixa eu ver se eu dei os 60 certinho aqui, ó e vou ter que dar mais 10 tiros porque teve um dia que eu boiei vamos dar mais 10 tiros aqui e aí a gente vai lá pra nossa atualização e ver se vai dar outra sorte ou não vamos ver que amanhã é dia, né, de dar tiro no banner também, né amanhã é uma fronteira divina, ver o Shun divino, delícia Shun divino, tô precisando de upskill dele, que meu segundo skill não está opado nossa, 4, galera, 4, olha esse drop rate só pra fazer vídeo se eu estivesse gravando vai sair um lixo mas enfim, já passou aqui vamos pra nossa atualização, então vamos lá invocação por tempo limitado peixe de pano divino de Afrodite, né confirmado desde ontem e teremos a nova benção do renascimento cumpras do grupo privilegiado caçada, caçador de tesouro e a roda da infortune eu trouxe no sábado pra vocês os spoilers, né, da semana e aqui não está com todas as informações, né vamos ver se amanhã vai ter mais informações como eu disse também, né, de alguns eventos que não foram anunciados pelo Galvatron ele anunciou que terá o recrutamento de camarada ele acertou o caçador de tesouro, ele acertou a roda da infortúnia, beleza isso aí está tudo certinho porém não foi formado aqui o, como eu disse pra vocês o recrutamento de camarada que poderá chegar amanhã além desses eventos, ó, se o recrutamento de camarada chegar quem tem os camarada está top a semana é um evento bem da hora né, se não está bem, né, vai ser aquele evento assim que a gente faz o caçador de tesouro no primeiro dia acabou, vai curtir seu Afrodite divino ou vai ficar na ansiedade das 40 diárias também tá certo? só que nós teremos ainda o modo história do Afrodite pra ter aquele evento de troca né, então a gente vai ter mais um evento aqui além da troca limitada também que é outro evento que nunca aparece aqui também teremos o treinamento do Afrodite então, no geral por ser um personagem novo e trazer esses eventos acionais até que as recompensas vão pegar e eu sei que muitos de vocês vão pegar o Afrodite divino então vai aproveitar também a restituição de treinamento, tá certo? também temos aqui, ó, postei lá no meu canal de lives tá galera? então fica ligado se no canal de lives sempre postam esses videozinhos curtinhos e vamos lá conferir aqui a skin da Tec da Sereia que não veio como sereia eu lembro que tinha aquele aquela tela inicial do fundo do mar tinha lá Poseidon, Isaac, Yoga de nadadores lá e a Apex como uma sereia mesmo eu tinha a expectativa que seria aquela skin que cara, eu achei ela muito da hora que ela poderia ficar flutuando com o caso de sereia estilo a estátua de mármore, né aquele classe B toda azul Manoela veio estilo egípcio estilo sensual do jeito que eles querem sensualizar a personagem também no geral achei muito bonita essa skin dela toda da hora demais é tipo a feixeira, né bem anos 90 né, que eu falei agora mas tá muito estilosa eu espero que com essa skin é bem é bem rapidinho, né gente cara, só tem duas skills ela tem um ataque básico né, pra mostrar aí o ataque básico dela mostra umas musiquinhas aqui eu nem sei se tem essas musiquinhas no game e aqui ela tem essa outra animação e colocou ali o coral eu espero que com o lançamento dessa skin ela chega com os dois buffs que ela tem no servidor chinês que até hoje não chegou nenhum no global pra quem não viu o vídeo do buff da Tex eu vou deixar aí nos cards pra vocês darem uma conferida, né que ela recebeu um buff semana passada e ela já tinha um buff desde o ano passado que ela buffa o Poseidon e agora ela recebeu um outro buff também que ela já consegue petrificar alguns inimigos já antes de jogar então ela ficou até interessante vou até brincar com ela quando chegar esse buff aí no global vou fazer uma live da Tex né, pra fazer uns cortes da live pra vocês beleza, então vamos pro último assunto aqui do vídeo que é qual, né como eu pretendo deixar aí o meu Afrodite Divino né então pra vocês quem sabe aí eu posso inspirar vocês ou não a buildar aí o Afrodite Divino eu também li vários comentários seus ontem eu fiz uma live jogando com o Orfeu jogando com o Defto que eu despertei também e cara tá assim muitos jogadores estão querendo fazer do Afrodite Divino deixa eu pegar aqui ele no código 5155 isso aí é mais do que maximizar o treinamento lembrando que o treinamento dele ou é pra deixar o treinamento top 3x4 em 1x3 essa versão eu prefiro 4x3 4x4 mas não acho melhor embora vai economizar livros vai dar 19 livros nesse upskill tá e a outra que é o que eu vou fazer vai ser 24 livros e meio que a maioria dos jogadores vão fazer de 24 livros e meio ou 28 livros e meio que eles pretendem fazer como que é esse upskill né a 24 livros e meio que é 26 menos um um livro e meio de restituição 2 skills 5 e uma nível 4 que é a que eu pretendo utilizar beleza como que vai ser essa daqui eu pretendo deixar aqui nível 4 aqui nível 1 nível 5 e nível 5 né eu falei na minha review do afrodite divino quem quiser mais de 20 minutos de dicas do afrodite divino vou deixar aí nos cards também beleza mas o que que acontece é essa uma das várias dicas que eu dou no vídeo uma é dessas aqui é que eu acho muito mais interessante upar essa do que upar essa por que porque aqui beleza eu vou ter um ataque básico com 100% de garantido ou aqui no caso eu poderia ter 85% de chance de aplicar um veneno barra sangramento aqui se eu deixasse nível 4 eu teria 60% beleza e no nível 5 eu vou aumentar mais 10% ou seja aqui eu aumento 15% aqui eu aumento 10% porém aqui é 3 ataques então eu tenho muitas chances de aplicar 2 veneno barra sangramento com essa skill além do dano superior que aqui eu vou causar 450% de multiplicado de dano enquanto aqui eu vou causar os 200% de dano então além do multiplicador de dano maior que eu terei com o afrodite eu tenho a chance né via rng porém um rng mais favorável de aplicar 2 venenos ao invés de 1 a vantagem dessa daqui como eu disse é o contra-ataque da Sasha ou você não tem energia para usar né não sobrou 1 de energia para usar o rosa sangrenta suprema porém nos ataques estragos pares né que aqui são os ataques estragos ímpares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15 somo aqui e aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 são esses ataques aqui então se eu vou dar por exemplo 8 ataques estragos eu vou dar 4 rosas aqui e aqui eu vou dar 12 ataques então é muito mais chance aqui mesmo que eu perca essa vantagem do teu garantido ah é custo 0 mas eu vou dar ataques estragos com o meu ataque com a minha passiva aqui com o estacado e por isso eu tenho grande chance de dar mais ataques estragos aqui e causar mais dano e aplicar mais veneno então eu vou deixar o meu 4, 1, 5, 5 para quem né quiser aí compartilhar mais 5, 1 5, 4 e 5, 1, 4, 5 vai ter muitos jogadores que vão fazer também tá e a outra build de 28 livros e meio é 5, 1, 5, 5 muitos jogadores que estão querendo gastar 30 livros só que você vai ter um de restituição né no aqui então você vai gastar na verdade é 27 livros e meio nessa porque você vai ter um livro de restituição então vai ser 27 livros e meio eu vou ficar com o meu up skill boiano né porque eu vou economizar os livros e futuramente eu pego mais duas cópias do Afrodite em algum momento nesta vida e aí eu economizo mais um livro azul também e um aqui para o nível 5 não 3 não 3 cópias do Afrodite que eu posso pegar uma por amizade inclusive né dependendo da situação mas aqui eu acho essencial estar nível 5 né porque é mais bônus de dano e é mais ataques escas que ele vai dar é difícil dar 15 ataques escas? é difícil mas não impossível né principalmente em rodadas longas rodadas 2, 3, 4 você vai tomar muito dano e vai se curar muito poderá aplicar poderá ter a chance do Afrodite dar aquela mitada aí principalmente na Persephone que é imortal então isso aí seriam aí as dicas que eu posso passar referente aos upskills do Afrodite como pretendo deixar o meu Afrodite divino e deixa aí nos comentários como você pretende deixar o seu Afrodite gostaria de saber também Afrodite divino vai chegar amanhã no Jamiel mas nós temos o Afrodite divino já mitando lá no servidor chinês inclusive com o combinho de Death Toe e vai ser o vídeo da noite tá? então lá para 6 da noite mais ou menos vou postar esse vídeo e também mostrar como que está a aparição da exclamação de Atena no servidor chinês que este não vai aparecer no global já que a exclamação de Atena vai chegar daqui uma ou duas semanas e se aparecer somente no Jamiel de junho tá? então fica ligado no vídeo da noite vai ser esse então por isso já deixa aquela dica não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para quando sair todos os vídeos aqui no canal que são dois diários beleza? você ser notificado também não esqueça do seu like e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui compartilhar e comentar também ajuda no vídeo hein e aí tchau